Olá, amigos e amigas do canal da Classificarro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês, estou aqui, uma S10 LT 2.4 Flex, ano 2014. Vamos aqui aos detalhes desta belíssima picape, completíssima. Tem faróis de negrina, faróis halógenos, rodas de liga leve A do 16, veículo na cor branca, sem nenhum detalhe de lataria, retrovisor com pisca. Vamos aqui à parte interna, ela é cabine dupla, você tem acabamento revestido em tecido, vidros, travas e retrovisores elétricos. Deu uma olhada aqui no acabamento interno, o S10 com bom custo-benefício, deu uma olhada. Vai te proporcionar um excelente conforto, um ótimo acabamento. Aqui você tem os bloqueadores de vidro, os controles de farol, ajuste de volante, abertura interna do tanque de combustível, logo aqui à direita você tem a abertura do capô. Os tapetes são originais, você também tem ajuste de altura do banco do motorista. Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês. O volante revestido em couro. É um veículo que possui airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro. Ela também tem freios ABS. Dá uma olhada ali no painel. Você tem ali consumo médio de combustível. Central multimídia original do veículo. Vamos aqui ao menu. Dá uma olhada nos opcionais que você tem na central multimídia. ar-condicionado, ar-quente, desembaçador. Câmbio manual de 5 velocidades. Você que está procurando uma picape completa para uso comercial, para o seu dia a dia. É um carro que vai te satisfazer muito bem. O motor dela é 2.4 flex. Isso proporciona um excelente desempenho. Uma ótima força no motor. Não vai deixar de lado o conforto, o design, o bom acabamento que a chama de olhada atrás para você. Ela tem piloto automático, dá uma olhada. Direção hidráulica. Vamos olhar a parte traseira. Vou mostrar mais detalhes para vocês. Lembrando que é ano 2014. Isto aqui é uma S10 versão LT. Dá uma olhada na parte traseira. Essa também possui alto-falantes. Dianteira e traseira. Olha a amplitude que ela te oferece. Um veículo que conforta bem uma família. São dois encostos de cabeça e três cintos de três pontos. Meus amigos, isto aqui é um veículo de particular. Você vai negociar ela diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct. É só acessar você de carro.com. Lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Acesse e envie sua proposta. Aqui na parte traseira você tem sensor de estacionamento. Deu uma olhada que vai na luz de placa. Ela tem protetor de caçamba, capota marítima. Note aqui a amplitude dela. Vou mostrar o interior da caçamba. Ela te proporciona um excelente espaço. Uma ótima amplitude, note. A caçamba está em excelente estado também. Muito nova. Meus amigos, está procurando uma picape complexa, de qualidade. Um veículo que não vai te deixar na mão. Vai te proporcionar um bom desempenho. Um ótimo conforto, segurança. Este é o carro para você. Você vai negociar ela diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direto. Acesse o www.voteisdecarro.com ou entre em contato conosco. 3243-6665 Meus amigos, esta é a classe de carro. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.